Estou empolgado. Então solta, vamos lá. Programa de hoje, um mestre da fofoca. Se ele é ter essa, botou uma peruca só atrás de a Gilson, descobriu onde é que mora a amante. O cara que manja tudo dos bastidores da TV e da vida dos famosos. O homem que não passa pano pra ninguém. E sabe o que eu faço com isso aqui, ó? Então façam isso em casa. Com vocês, Felipe Campos. Olha o Felipe Campos. Coisa boa. Como é que você está, Felipão? Eu estou bem. Estou aí na luta, trabalhando muito. Tranquilo, Alex. Eu vi você no programa da filha do Silvio Santos. Eu estou lá no júri, né? Eu vi. Estou lá no júri, no júri com a Patrícia. Felipe Campos, lá. Lá, 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 lá. Está muito legal. Eu acho que essa nova versão do show de calouros e também a versão agora dos programas novos ali, como dado pela Patrícia, está bem interessante. Ela é meio 13, né? Você precisa ir lá, porque não é nada. Ela é 13. O olhar do 13. Ela tem um olharzinho do 13. Ela tem um olhar artístico muito bom, viu? Ela é boa, ela é boa. Ela tem um olhar, ela tem um olhar. As filhas do Silvius são bonitas, né? São todas, né? A Rebeca é muito bonita. São todas, são todas. Eu acho que elas são bem interessantes, assim, as meninas. Será que vai pra frente lá o SBT com as filhas? Não, eu acho que já tá na frente, né? Você vê, a audiência já começou a responder agora. A história, eu acho que a Daniela, ela chegou num momento bem, bem conturbado ali. Querendo, inclusive, institucionalizar uma nova programação, né? E isso não é fácil, a gente sabe. Demanda costume do pessoal, enfim. Mas chegou, eu acho que agora começou a deslanchar. A audiência tá começando a responder. Mas por que que não te contratou, pô? Ainda? Ainda, né? Achei. Eu tô lá no júri. Eu tô no júri. Você tá fazendo sucesso? Na internet. Que eu recebo na internet? Não sei se é televisão. Você tava aqui no morning? Eu tava no morning. Aí, graças a Deus, saí. Por quê? Boa, boa. Não é verdade isso aí. Você tá no morning? Não, é. Você tava no morning? Tava no morning. Então, fiquei um ano, um ano e dois meses aí no morning. Aí, depois, recebi a proposta pra ir lá pro SBT também fazer as coisas. Fui pra lá. E agora, eu tô com o meu canal no YouTube também. Ah, então é um grande sucesso o seu canal. Deixa eu falar, deixa eu contar, eu não sabia, pessoal. Eu tinha um pouco de preconceito com essa história de YouTube. Do YouTube? Não é da nossa geração. Fala a verdade, assim. Até a gente tentar entender como funciona essa engenhoca. O YouTube, a gente tem YouTube com uma audiência grande aqui também. Sim. Sim, mas é heavy user. Sim. Então, é uma turma muito próxima e muito chata. É igual a turma do YouTube. Não, não. Mas em um mês... É uma turma muito íntima. Em um mês, em um mês, que tá o meu canal no ar, vieram 200 mil inscritos. Caramba, meu irmão. Sim, mas como é que eles... É, mas é sucesso. Eu recebi... Não, mas eles me adoram. Eles falam, amo você, antes de começar... Porque é todo dia, das 16 às 17 horas. Felipe Campos, oficial. Antes de começar, já tem 2 mil, 3 mil pessoas esperando. Boa. Então é esse aí, ó. É esse. Você sabe quanto chega a dar no chat? Eu não sei se isso é bom, né? Chega a dar 18 mil. Bom? Bom, bom. É bom pra caramba. Muito bom. Então é isso. Mas bombando, porque... Desculpa. Bombando, porque você sabe fazer também. Independente da plataforma, você vai lá e dá show. Você sabe de uma coisa? Sabe o que acontece? Eu acho que não é saber fazer, que é como vocês também sempre fizeram. Eu acho que estava muito chato, todo mundo levando tudo pra virtude, né? Na rede social? Discutindo nas redes sociais, discutindo virtude. Onde você não podia falar mais nada, que todo mundo ia lá e te cancelava. Eu lancei um quadro chamado Cancela. Fui lá e eu comecei a cancelar as pessoas. Boa. Eu falei, agora eu quero ver quem vai me cancelar. Você cancela. Boa, aí sim. Boa, aí os caras me cancelam toda semana. Deixa eu fazer um break pro Dedê? Então eu vou fazer um break pra rede de rádio. Ó, bota aí. Todo dia, 16 às 17? Todos os dias, das 16 às 17. 17 horas. Esse cara aqui, ó, ele tem as notícias em primeiríssima mão e é isso que falta pro jornalista de entretenimento. Você tem, o Feltrin tem. São dois ou três que tem. Léo Dias. O Léo Dias. Fábio Oliveira. Isso. Pouquíssimos. É. Que tem e todo mundo vai atrás. A gente conta na mão. Então coloca aí no YouTube, segue lá o Felipe com H no final, campus oficial. Vou fazer o break só pra rede de rádio. A gente continua o papo nas plataformas. Vai lá. Glauco. Já que a gente tá nesse assunto dos cortes que você tá viralizando, quer falar? Pois não. Você levanta a mãozinha. Não, então, agora também não só sobre celebridade, mas tudo que permeia o mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço, dos seres humanos. Envolve política, tudo. Então a gente tá fazendo um trabalho super legal lá. Ah, você não tá só no artístico, na celebridade? Não, não, só no artístico. Político também? Você conta fofoca de política? É, política também. Não fofoca, né? Eu queria muito fazer um... Eu tenho muita vontade de fazer um quadro, mas eu acho que teria que fugir do Brasil. Chamado S.O.S. Planalto. Ah, entendi. De morar fora. Os caras tão tudo morando fora. S.O.S. Planalto. O Lacombe... O Lacombe... Mas eu acho que isso não. Mas eu acho que isso não. Mas eu tô pensando em fazer o pânico. Portugal? Não, fazer fora do Brasil. Pânico no Paraclão. Uma boa. Tamo junto, Paraclão. O Lacombe, ó. Mas fazer o S.O.S. Planalto, eu acho que ia ser legal, assim. Só fofoca de bastidor, sabe? Ah, mas tem muito. É bom ter que ver a Keyla de Mendes e ela falou justamente isso. Que em Brasília, na política, eles passam muitas informações lá nos corredores. Saudade do S.O.S. E agora que acabou de ser também o STJ, acabou de negar o habeas corpus da Deolane Bezerra, né? Ah, esse é o assunto. O que, qual foi o rolo que você teve com a irmã da Deolane Bezerra? Com a irmã Bezerra? Porque ela mandou uma notificação pra você? Não, na verdade ela mandou uma carta achando que eu ia engolir que era uma notificação. Entendo. O que elas fizeram? Elas mandaram uma carta mandando eu tirar o negócio do ar. Falou assim, agora você vai tirar do ar porque, enfim, senão você vai pagar uma multa e tal, enfim. Pra dar uma intimidade. Pra dar uma intimidade, pra dar uma intimidade. Eu pago meu boleto com advogado todo dia, todo mês. É uma coisa que eu não deixo. Esse dever pra advogado é ruim. É pagar o boleto. Aí o que aconteceu, eles vieram me intimidar. E começou a replicar nos perfis de fofoca, dizendo que ela tinha me processado e tinha ganhado. Eu falei, opa, mas como que ela me processou e ganhou em 24 horas? Gente, eu nem fui notificado. Como que isso acontece? Já foi julgado, condenado. Mas isso, isso é uma história que ninguém fala. Chama-se assédio processual. É a pessoa ficar querendo te coagir, o profissional querer te coagir diante de uma situação que não existe. O Felipe, só pra apontar aqui também pra audiência, esse vídeo viralizou de uma forma absurda. Porque, cara, você ficou puto de verdade, acreditou eu. Pois eles vão, ó lá, tá. É esse vídeo que você dá uma rasgada no papel, dá uma esfregada. Sim, sim, esfreguei no rabo. Olha como ele tá bravo, Emílio. É, pra quem não sabe, o que você fez com a carta? O que eu fiz, eu passei no rabo também. Você não sabe disso. A sua mãe e a sua irmã foram presas depois de uma investigação, inclusive, onde a Interpol participou da investigação. Ou você também não está sabendo. E sabe o que eu faço com isso aqui, ó? Ó, 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 ó. Aqui, ó, ó. É assim que a gente faz com essa bosta. Que isso aí? Esse lixo desse negócio. Ô, Felipe, ó, ó. Isso aí? E aí? E aí o quê? E aí, o que que deu? O que que deu dessa loucura? O que que deu nada? O meu advogado, doutor Diego Figueiredo, simplesmente disse o seguinte. Não chegou nada até agora, não tem notificação, não tem processo, não tem absolutamente nada. 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 Então, ou seja, quando chegar... E eu tenho certeza que agora vai chegar. Agora vem. Agora vem. Quando chegar uma notificação, eu sento com ele, vejo qual é a estratégia de defesa e pronto. Processar todo mundo pode. Exato. Agora, se você vai ganhar, é outra. Agora, eu só quero ver qual é o juiz que no dia da audiência, se tiver, vou chegar e falar, ô, doutor, eu estava simplesmente abordando um caso de uma senhora que, inclusive, está presa, né, por esquema de lavagem de dinheiro e por outras questões, e aí eu tenho que pagar pela informação? O problema dessas coisas é que a pessoa não foi nem julgada, também é muita informação, né, cara? É muita informação. Porque da audiência ainda não foi... Não, ela está lá, ela foi presa, deve ter alguma coisa que a gente não sabe também. Está em segredo de justiça. Supostamente. Está em segredo de justiça. Está em segredo de justiça. Está em segredo de justiça, a gente não sabe que os dois bi também, a gente não sabe se é só dela, se é do esquema inteiro, se é da operação. Ela tinha dois bi para distribuir. Essa era a verdade. Isso eu posso falar para vocês. Então, ela tinha, assim, o budget. O budget... Mas ela cuidava de... Ela, ela, ou é todo o esquema? Ela tinha o budget de dois bilhões. Então, ela, na verdade, escolhia para quem ela ia fazer a distribuição. Para contratações? Para contratações, vai esse aqui, vai uma grana para esse. Meu, ela comprou, ela comprou dez casas na Flórida, em Orlando. Caramba. Dez. Está aquela história da mansão que você falou também. Da mansão, foi uma das mansões, sabe? Nada contra, bicho, você ganha teu dinheiro, eu ganho o meu, você ganha o seu. Então, está tudo certo, está tudo certo. Mas eu acho a grande burrice, principalmente quando você sabe que você pode ter problema, por que que ficar esfregando isso na cara da internet? Por que que você vai ficar simplesmente metendo o louco, falando eu tenho, eu posso, olha o que eu preciso. Mas é isso que faz a pessoa rodar. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, você do rádio para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre aqui, Felipe Campos está aqui com a gente. O Felipe é show de bola. Ele está falando sobre a Deulana e tal. Eu acho que a pessoa faz isso porque na internet é necessário você mostrar que você tem. As pessoas, elas estão muito ligadas, tem que ter aquelas casas com portas muito altas. O ostentação. São dois metros de tensão. Eu nunca vou entender porque a instalação da porta... Doze negros eu já vi para carregar uma porta. Então, eu não consigo entender essas coisas. Mas faz parte da rede social. Mas tudo bem, mas faz parte porque... Não, tudo bem, quem tem e quem mostra, está tudo certo. Agora, quando você sabe que o problema pode estourar para o seu lado e você ainda faz questão de ficar mostrando isso na internet, isso vai aguçar, sem dúvida alguma, um monte de gente ali que não consegue entender de onde vem tanto dinheiro e que foi isso exatamente que aconteceu. Então, mas ela falou que ela era garota propaganda e ganhava um milhão e meio por mês de cachê. Olha a coisa boa. Eu achei absolutamente normal que a gente levanta aqui. Não, isso não é absurdo. Por dia, não. Um milhão e meio de cachê. Um milhão e meio de cachê. Um milhão e meio de cachê. Se dá uma semana boa... É. Não vamos também diminuir. Que é um absurdo. A gente sabe que pode ganhar assim. Claro, claro. Mas quando você tem dois bilhões de budget... Aí é outro rolê. Dois bilhões e cem... Aí acontece... Sabe essa porte aí, olha. Aí é Samy Dana. Sabe essa porte que ela está mostrando aí que ela está... Porque a mãe está estourada. Não, a mãe está enjaulada. Essa história aí, ó. É o seguinte. Ela sorteou essa Porsche. Ah, é? Sorteou. Essa Porsche custa exatamente dois milhões. Meu Deus. Ela sorteou isso. Porra, meu. Onde que eu estava? E tem o ganhador da Porsche? Não, deve ter aparecido. Porque eu nunca mais vi a Porsche, entendeu? Mas ela sorteou. Ela não só sorteou. Ela sorteava cem mil reais. Ela sorteava duzentos mil reais. Mas isso era outra coisa? Era rifas? Era aquela parada? A internet faz bastante do Liberador da Caixa. Tem uma coisa de sorteio lá. Eu acho que o sorteio era tudo direitinho, assim. Mas daí ela estava fazendo isso. Agora esquece, né? Porque a mãe está enjaulada. Mas agora... Esquece. Mas, Felipe, se ela for, de fato, ligada ao crime organizado, você não tem medo? Medo do quê? De ter alguma retaliação. Pessoal, eu vou dizer uma coisa. Olha, eu acho que a partir do momento que o meu compromisso é com a notícia, com a informação, eu acho que vira uma... Fica medíocre, né? Em primeiro lugar, eu só estou exercendo o meu papel legítimo como jornalista de trazer, inclusive... Honestamente. E honestamente levando as informações. Eu não levanto suposições. Eu não estou simplesmente numa maldade de ir lá e enfiar o pé na boca de alguém para ver alguém estribuchar ou passar a navalha na carne. Não é isso que eu quero. Nem para ela, nem para ninguém. Mas, a partir do momento que há uma história onde envolve um crime, esse carro custa 3 milhões de reais. Porra! 3 milhões de reais. Ela comprou dois. São Bentley, né? Não, é um Rolls Royce. Inclusive, aqui no Brasil, é ela que tinha mais três pessoas. Uma delas é a Leila, que é a... A do Palmeiras. A presidente do Palmeiras, que tem um desse. Então, ou seja, a partir do momento que daí eu estou exercendo o meu papel, dane-se, bicho, também. Eu não vou simplesmente ficar sentado em cima da notícia, ou então, quando as informações chegam até a mim, porque eu não vou passar com medo de represá-lo, é a paciência. É, se você tiver medo, você não trabalha. Eu não quero virar mártir. Lógico que não. Você faz trabalho profissional. Você tem uma equipe que trabalha com você, que vai atrás da informação. É importante as pessoas saberem como é que funciona, né? É, e hoje tem uma equipe boa trabalhando comigo, sabe? Então, assim, não é uma história que simplesmente a gente chega aleatoriamente, ou de uma forma completamente vil, vai lá e derruba. Cheque precheado. Felipe, você está há muitos anos. Quantos anos você está? Inclusive, no dia que rolou aquele papelão lá na... Com a Globo News, enfim, que a gente enfiaram naquela história, eu saí na sua defesa louco, assim. Eu, isso aí, né? Vai, 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 todo mundo. A do, do, da... Não, mas aquilo lá foi também uma coisa meio avulsa. Foi. É que não adianta você querer brigar e você querer explicar para as pessoas. Eu acho que, eu vou dizer uma coisa para você. Honestamente, eu acho que a gente está aqui, a população faz o que quiser da gente. Eu não acho que ninguém tem razão. Esse mundo de pós-verdade é muito confuso. Muito. Porque, às vezes, você tem uma intenção, as pessoas acham que é outra intenção, que é uma pós-verdade. Interpreta errado, né? Interpreta uma coisa que, na verdade, não era aquilo que você está... Mas, quando está ali no... Quando você jogou um negócio ali... Nos leões. Nos leões, deixa, deixa a turma. Deixa o pau dourar. Agora, paciência, mas, assim, o que a gente... É aí que eu falo. Vai tudo para a virtude. Então, tudo que você fala, principalmente hoje, nas redes sociais, como você mesmo teve essa experiência, que eu achei uma experiência completamente idiota, até porque você não falou absolutamente nada demais. Eu vi, fui lá, te defendi mesmo, comprei briga. O pessoal veio para cima de mim e dane-se também. Porque, se for para eu ficar quieto, eu nem saio da minha casa. Eu nem vou ligar. Porque o que eu falo hoje em dia... Hoje em dia, você tem um minuto para você lacrar. Os influencers... Sim. O influencer não é jornalista. O influencer não é artista. Ele vive nessa... É o trabalho do cara, a gente respeita, ok? Está tudo certo. Só que ele tem um minuto para lacrar. Aqui, olha. Ele vai lacrar aqui em um minuto. Eu não, bicho. Eu tenho uma história inteira. Sabe? Você depende, né? Uhum. Eu dependo do meu trabalho. Entendi. Sabe? É o teu trampo, né? É o meu trampo. O Felipe Torres. Eu encarei aquilo lá como ossos do ofício. Sim. A gente está aqui, a gente fala duas horas. A gente tem duas horas para falar aqui. Tentativa e erro. A gente erra muita coisa. Exato. Mas também faz parte do negócio. Você errar, se fazer o negócio. Acerta um, erra outro e tal. Boa. Não é? Eu só vou fazer um break para a rede de rádio, que o Dedê está me enchendo o saco. Hoje está impossível. E eu vou fazer um break agora para Glauco. Olha Glauco. O lindo. O lindo Glauco. Olha o Glauco. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Eu sei que ele quase foi do Dominó, né? Eu estou ligado. É verdade. Vai lá, Glauco. Agora está igual o Amado Batista. Só não passou pelo Gugu. Dominó. Muito bem. Perguntas. Ô Felipe, eu queria te perguntar, esse negócio que você está falando da virtude. Você acha que o espectador, ele já está manjando que esse negócio de você esbanjar a virtude, já não... ele era enganado no começo, mas agora, opa, peraí, eu estou ligado que não é tão assim. Eu acho que teve um momento muito agudo, onde você não podia falar mais nada, principalmente eu acho que quando foi a fase ali da própria pandemia, depois pós-pandemia as pessoas se viciaram naquilo e tal. Aí o que acontece? Quando acabou, eu acho que as pessoas começam a entender que hoje as pessoas querem opinião. Não adianta mais esse papelzinho de isentão, entendeu? Você não vai mais ficar. Então ou você vai ter a sua opinião ou não. Isso não significa que você tenha a sua opinião, que você seja mau caráter, que você não presta, que você não presta. Não. Aí é que vai para o lance da virtude. E é o que engaja, né? Ou seja, você deu a sua opinião, isso não quer dizer que você não presta. Isso quer dizer o quê? Que você tem a sua opinião mais do que formada e as pessoas têm que entender também a partir do momento que elas têm a dela. Então assim, quando vai para o âmbito da virtude, me desculpe, eu não consigo gostar. Então, é que todo mundo quer ter razão. Então você tem a sua opinião, mas a sua opinião tem que prevalecer na do outro. Melhor que a outra. Tem que ser melhor que a outra a sua opinião. E essa que é a merda, entendeu? Porque todo mundo tem opinião, tem um negocinho que tem muito poder na mão, quer ter opinião e quer que a opinião dele prevaleça. Sim. Aí que está a confusão. E sabe o que eu comecei a fazer, que eu percebi? As pessoas gostam de aparecer. Claro. Então, quando essas pessoas começam a te atacar e você começa a trazê-las para perto, elas param. Ah, é? Sim. Falou, parou. Você começa a falar delas, entendeu? Falar o nome delas, elas param. Elas param. Essa é a técnica, né? É, eu acho que é porque elas têm essa... Porque hoje todo mundo é protagonista, pode perceber, amigo. Pelo poder que tem, individual. Todo mundo é protagonista. E eu percebo isso, sabe aonde? Quando morre alguém. Ah, sim. Eu acho uma grande sacanagem quando alguém morre e você se põe na foto com a pessoa. É. É, todo mundo faz isso para mostrar que era a minha. Tem gente que fica desesperada que não tem foto com quem morreu. É isso mesmo. Você se põe na foto com a pessoa, né? Tipo, olha, vai em paz, entendeu? Vai que Deus te receba. Você vai ao ser humano. Na paz, na glória. Sabe, a pessoa se coloca... Nunca tinha pensado nisso. A pessoa se coloca no protagonismo da morte da outra. É isso, entendeu? É porque dá dinheiro isso. Só rende uma homenagem. Coloca ali a foto da pessoa, escreve um texto e tá tudo certo. E tchau, pessoal. É porque rende engajamento e tudo mais. Até uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Tem muita gente, de acordo com o que você falou, que se aproveita de N situações. Levantam bandeiras e tudo mais porque isso gera engajamento e gera dinheiro. Só que algumas dessas bandeiras hoje já não estão tão fortes. E essa galera tá voltando atrás. O que você acha desse tipo de gente? Você disse também dessa militância. Exato. Principalmente. Eu acho que a melhor forma de você enfraquecer uma causa é você militar nela. É a pior forma. Porque eu não consigo entender, por exemplo, tantos movimentos. Acho importante. Eu acho que grandes manifestações, grandes conquistas vieram através de grandes manifestações. Mas a partir do momento que você milita em cima dela, você deixa a causa burra. Você deixa ela completamente sem entendimento. E você abre precedente. Quando você abre precedente, você se perde no caminho. Total. Então você não consegue realmente saber para qual caminho você vai. Você fica que nem adolescente, bicho. Você não sabe para onde você vai e aonde você vai abraçar. É. Agora eu acho esses movimentos assim... Desculpa. Eu, por exemplo, todo mundo sabe realmente da minha condição, da minha preferência sexual. E eu voltaria... Eu não voltaria gay de novo. Eu voltaria triste, sabe? Sério? É maravilhoso. Gostoso, né? Triste é bonito. Você e o Aguinaldo ou não? Eu e o Aguinaldo. Não sou não! Não sou não! Não sou não! Não sou não! Eu queria voltar, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa questão LGBTQIAPNQ+, sabe? Tudo isso para mim é uma grande bobagem. LGTV. Isso para mim é uma grande bobagem. Porque tudo isso vai terminar de uma única forma, meu amor. Isso vai terminar... Deixa eu calar a minha boca. É o lance do ministro, né? O negócio do ministro. O ministro! O ministro! O ministro, o ministro, o pedestro. O negócio do ministro foi um negócio tão absurdo que você não consegue entender. E a pessoa que é militante, ela também não tem mais como... Trava! Ela travou! Ela bugou! Aquilo bugou todo o espectro das virtudes. Porque o mais legal é o seguinte, a gente é tudo humano e humano você sabe que erra. Errou! A gente erra. O preto erra, o branco erra, o japonês erra, o gay erra, o judeu erra, o palestino erra, o sammy erra, o pacete. Erra muito, erra muito. O sammy é o que mais erra. Mas é isso aí. Mas é de coração. Erra de coração. É que nem o nosso programa. Tem que ser honesto. É ruim, pacacete. É isso, bicho. Mas assim... É ruim. É força. É ruim honestamente. Isso. O melhor do ruim. Entendeu? E que pra muita gente, às vezes, pode parecer desonesto. Mas é o seguinte, que seja bom pros outros e excelente pra vocês. Muito bem. Quero agradecer a presença do Felipe Campos aqui com a gente. Demais. Mais uma vez, espero que você volte aqui sempre. Vamos armar uns dias aí. Vamos armar uns dias aí que você esteja aí de bobeira. Você volta aí. Show. Prometo que nós vamos fazer aqui um especial. Felipe Campos, ele tá no YouTube, arroba Felipe com H no final. É um Felipe muito sofisticado. É Felipe com H de homem no final. É isso, é isso. Felipe Campos oficial tá lá nas redes sociais e das 4h às 5h da tarde tem o programa dele que é um super sucesso. Muito bom. Felipe, bom. Obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. Você tá bem, né? Eu tô... Bom, depende. Depende do ponto de vista. Tá melhor que eu. Um beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, bom.